Vou caminhando na avenida E pensando em minha vida Nesta vida vazia, vadia, sem pra quê Vou nos meus passos inseguros E perdendo meus futuros Só vivendo presentes ausentes de você Mas é que eu sou um covarde E pra mudar é tarde E vou andando sem destino na avenida Pode ser que a minha vida Um dia vai se transformar E a minha estrada que parece dar em nada Vai cruzar o seu caminho E você vai me encontrar Vou, vou caminhando na avenida E pensando em minha vida Nesta vida vazia, vadia, vazia, vadia Sem pra quê Eu vou nos meus passos inseguros E perdendo meus futuros Só vivendo presentes ausentes Antes de você Mas é que eu sou um covarde E pra mudar é tarde E vou andando sem destino na avenida Pode ser que a minha vida Pode ser que a minha vida Um dia vai se transformar É a minha estrada Que parece dar em nada Vai cruzar o seu caminho E você vai me encontrar Vou, caminhando na avenida E pensando em minha vida Nesta vida vazia, vadia, vazia, vadia Sem pra quê Eu vou, caminhando na avenida E eu vou, caminhando na avenida Eu vou, caminhando na avenida